Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Pedágio Beneficente busca recursos para a APPM. Vereador acompanha investimentos em automação para a fabricação de cervejas artesanais. Parlamentar visita a Secretaria de Desenvolvimento Social para divulgar tributo solidário. Hoje é segunda-feira, 16 de abril de 2018. TVL Notícias está no ar. A Câmara promove amanhã a sessão solene para a entrega de moções honrosas. Estão programadas seis homenagens, todas indicadas e aprovadas pelos vereadores. Os homenageados de amanhã são o Grupo Folclórico Germânia, Banda Os Montanari, Trapeá Confecções, Grupo Segura, Camila Eduarda Reis da Silva e Robson Rides de Souza. A sessão solene aqui da Câmara acontece amanhã às 7 horas da noite no plenário, com transmissão ao vivo da TVL. O parlamentar enaltece a importância do tributo solidário aqui em Blumenau. O vereador Bruno Cunha visitou o secretário de Desenvolvimento Social para buscar mais informações sobre a campanha Tributo Solidário. A ação visa informar que o contribuinte do Imposto de Renda pode fazer doações para o fundo da criança e do adolescente aqui de Blumenau. O Tributo Solidário é uma campanha que a gente faz anualmente e mostrando para o pessoal que faz a declaração. Todo mundo faz declaração do Imposto de Renda, aliás, a maioria do pessoal que faz declaração, pode destinar um valor para uma doação. Eu costumo dizer que o seguinte, que esse dinheiro, o que a gente compra de produto, de serviço, tem imposto. E esse imposto normalmente vai para Brasília e não volta. Quando volta, volta a míngua para cá. E nós temos que andar de pires na mão, os nossos governantes, buscando algum recurso lá. Então eu digo, aqui você tem a oportunidade de destinar esse imposto diretamente para o fundo da criança e do adolescente. Ou então para alguma entidade que você pode ir lá, colocar e destinar para aquela entidade. E esse dinheiro efetivamente vai ficar aqui. Segundo o secretário, do total de contribuintes que precisam fazer a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica em Blumenau no ano passado, apenas 200 destinaram recursos para o FIA aqui da cidade. A gestora do fundo adiantou que os recursos nos últimos anos alcançaram em média 800 mil reais. Para quem ainda não declarou, para destinar recursos para o FIA de Blumenau é bem fácil. Quem ainda não fez, quem ainda tem a possibilidade de fazer até 30 de abril, quando vai fazer o seu ajuste anual referente ao ano passado, o próprio site, o próprio sistema da Receita Federal já nos indica e nos orienta, inclusive até sobre o percentual que é possível fazer a destinação. Nós temos lá, em uma das abas, doações diretas ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Entrando nesse ambiente lá do sistema, você pode indicar o FIA de Blumenau. E daí já sai o valor, sai uma guia específica dessa doação, que já vai ser deduzida da guia que você tem do imposto a pagar. Quem tem imposto a receber, também pode fazer a doação. Esse valor também será acrescentado quando a pessoa receber a restituição, inclusive até corrigido pela taxa Selic. Durante a visita, o vereador Bruno Cunha adiantou que vai fazer a sua parte e participar do tributo solidário. E também procurar divulgar a campanha para que as pessoas deixem parte do imposto de renda para as crianças e adolescentes de Blumenau. E é uma possibilidade da gente fazer com um dinheiro que, na verdade, iria para fora. Fique aqui para projetos que são revertidos em ações sociais na nossa cidade. Isso é muito importante. Então, a gente fez questão de vir aqui, esclarecer mais, trazer a estrutura aqui da TV Legislativa, para que as pessoas possam ter acesso, conhecer, se informar e, sobretudo, aproveitarem esse momento que está todo mundo fazendo os seus impostos de renda. A gente sabe que na nossa cidade ainda, embora o prazo está acabando, 70% das pessoas ainda não fizeram, inclusive o vereador aqui ainda tentando se organizar. Mas é importante que a gente aproveite esse momento para que a gente possa destinar o que é legal, o que é possível, ver com o contador, estudar e ir atrás, para a gente destinar uma parte desse valor para projetos sérios, projetos fantásticos, nas mais diversas áreas, nos diversos eixos que envolvem a questão das crianças e dos adolescentes. Começaram hoje as obras de revitalização da Rua Bahia. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a primeira etapa dos serviços vai acontecer entre a Rua Bom Fim, nas proximidades da Beselesc, até a Rua Celso Odele. Devido aos trabalhos, as duas pistas no sentido Indaial ficam interditadas e o fluxo de veículos acontece agora nas pistas do lado contrário, uma em cada sentido. A revitalização da Rua Bahia vai da região da Ponte do Salto até a entrada do Complexo do Badenfort. E veja a cegueira. Pedágio Beneficente busca recursos para a APPM. Vereador acompanha investimentos em automação para a fabricação de cervejas artesanais. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Bumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e Transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. O setor cervejeiro de Bumenau ganha investimentos em automação para a fabricação da bebida. O vereador Silvio Zimmermann segue com a proposta de visitar estabelecimentos que geram emprego e renda no município. Na sexta-feira, a visita foi na empresa Vale do Lúpulo, onde estava sendo feita uma demonstração com equipamentos para a braçagem da cerveja. Essa capacidade de unir tecnologia à produção industrial, e nesse caso a produção de cerveja, é algo muito típico da cidade de Bumenau. O setor cervejeiro tem crescido e tem se aliado a outros setores. O sindicato metal, mecânico e elétrico de Bumenau, o Cimeb, tem investido para capacitar as empresas para produzir equipamentos aqui em Bumenau, equipamentos para a produção da cerveja, fazendo assim com que tenhamos em Bumenau todo o ciclo da produção cervejeira, toda a cadeia da produção cervejeira. Não só a distribuição, a produção, a maltearia, a escola superior de cerveja e malte, que temos em Bumenau, mas também a produção de equipamentos destinados à fabricação de cerveja. Isso é muito importante. Tem um potencial econômico gigantesco e nós temos que aproveitar isso e fazer com que isso contribua para o desenvolvimento econômico do município de Bumenau. E nesse caso, nós pudemos ver uma empresa que desenvolveu um equipamento aliando tecnologia ao conhecimento cervejeiro. E temos que valorizar esse tipo de iniciativa. Para o Johnny Dreyer, responsável por essa empresa de equipamentos usados na braçagem da cerveja, o foco está voltado para o mercado de pequenas produções e micro cervejarias. A nossa empresa, a Blue Beer Tech, desenvolveu um equipamento para controle dos processos de braçagem da cerveja. Então toda a parte quente do processo, que é a adição do malte, a mostura, a clarificação e a fervura, depois também a parte do resfriamento até chegar no fermentador, tudo isso o nosso controlador que a gente desenvolveu cobre. Nós somos uma empresa aqui de Bumenau, então como somos capital da cerveja, a gente viu que não podia importar tecnologia. Sendo capital da cerveja e tradicionalmente uma cidade com polo tecnológico, a gente juntou essas duas coisas para desenvolver um equipamento que controlasse isso, a cerveja. Todo o processo de fabricação artesanal, inclusive o cozimento da cerveja, é conhecido como braçagem. São várias etapas onde a gente adiciona o malte e o malte tem diversas enzimas que trabalham em certas temperaturas. Então as enzimas elas gostam de alguma temperatura melhor para trabalhar e fazer as quebras do açúcar do malte. O malte basicamente é um açúcar. Então no final do processo, ou seja, antes de fermentar, é um líquido extremamente doce até. Então tem enzimas que gostam de trabalhar 62 graus, enzimas que gostam de trabalhar 68, algumas a 72. Então o nosso equipamento controla um tempo para cada enzima trabalhar. Então tem uma que tem que ficar por uma hora trabalhando, outra por 15 minutos trabalhando. Então tudo isso é o processo da braçagem. No final a gente tem que pegar todo esse processo, ficar circulando ele para que todo aquele bagaço de malte que existe ali, a gente consiga quebrar todo o açúcar que tem ali. No final só sobe realmente a casca do malte. Por isso que a gente vai fazer a classificação, passando aquele líquido todo ali de novo. E no final a gente faz uma fervura que é para evaporar alguns componentes que a gente não quer, e utilizar algumas proteínas que a gente também não quer, e aumentar um pouco mais a concentração desse malte evaporando um pouco da água. Para satisfazer o mercado, o Reginaldo, que é um dos responsáveis pela empresa Vale do Lúpulo, entende que é necessário fazer parcerias. Como nós estamos diretamente ligados ao mercado cervejeiro caseiro e interligado com cervejarias, a gente sempre abre um espaço para novos projetos, quando eles estão finalizados e sendo comercializados, para se tornarem um pouco mais conhecidos. Não se acha um lugar específico para você demonstrar isso, onde cervejeiros e consumidores desse mercado estejam passando. E a Vale do Lúpulo acaba se tornando isso. Temos uma Oktoberfest muito consolidada, há mais de três décadas. Temos várias cervejarias, então, que estão despontando no cenário nacional e até mesmo internacional. E agora aliando tecnologia, conhecimento, como é o caso do Sindicato Metal, Mecânico e Elétrico de Blumenau, para agregar valor a esta indústria tão forte, que gera riqueza, gera emprego e renda na cidade de Blumenau, e também desenvolve o turismo por aqui. Pedágio Beneficiente arrecada recursos para a entidade que auxilia pessoas portadoras de Mielo Meningocele. O sábado foi de Solidariedade, mais um pedágio em Blumenau. Desta vez, a Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielo Meningocele, a APPM, realizou sua quinta edição do pedágio nos principais semáforos da cidade. O objetivo é arrecadar fundos para manutenção dos atendimentos feitos pela instituição. É muito importante porque hoje os custos cada vez mais caros, fica difícil da entidade manter. E uma forma de colaborar, cada um tem sempre no porta-moeda do seu carro, uma moedinha, um troquinho. Isso aí juntando ajuda muito a instituição. Os voluntários de Laranja ficaram nos semáforos da cidade das oito ao meio-dia recebendo a contribuição dos motoristas. E entre as ações dos parlamentares, contribuir com pedágios tem sido uma delas. O vereador Mantel e sua equipe desde cedinho acompanharam o pedágio. E ele estava na torcida por uma boa arrecadação para a instituição. Praticamente três pedágios por mês. E claro, devido à necessidade que essas entidades precisam recorrer aos munícipes, a nossa gente, o Plumenau, que sempre foi uma maneira de poder ser útil. E não é diferente nesse sábado, onde nós temos aqui um grande número de pessoas que continuam colaborando. E nós também temos um valor a ser atingido e queremos ultrapassar. O evento é o principal meio de arrecadação de recursos para a instituição que atende 79 famílias da região. O ano passado a arrecadação foi de cerca de 30 mil reais. E neste ano, se depender da boa vontade desse público que passa por aqui, a arrecadação vai superar as expectativas. Muito importante, estamos todos nesse planeta juntos para um ajudar o outro, com certeza. Porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Vai que um dia a gente precise, né? É obrigação de cada um pela humanidade, né? Os vereadores Bruno Cunha e professor Gilson estavam com seus alunos ajudando no evento. E é importante que a gente participe, que a gente ajude essas instituições sociais que fazem e desenvolvem trabalhos muito interessantes. Inclusive, ano passado, tinha a possibilidade na Câmara de regulamentar uma lei que melhorou e ampliou a possibilidade do pedágio, restringindo atividades paralelas que aconteceu. Eu me orgulho muito dessa lei, da nossa autoria que foi aprovada. Eu sempre procuro ajudar. Antes mesmo de ser vereador, eu sempre ajudei nos pedágios aqui. E hoje eu fico feliz porque eu estou cheio dos meus alunos, né? Como eu sou professor na faculdade, os nossos alunos acabam ganhando horas complementares por ajudar nos projetos. Então é uma forma deles conseguirem as horas complementares que eles precisam, de atos de cidadania, que estão na formação acadêmica deles. Mas também é interessante para as instituições que precisam tanto de voluntários na realização. E um destaque importante lembrado pelo vereador Gilson, é uma cirurgia que acontece nesta segunda-feira aqui em Blumenau, em prol de crianças com mielo-meningocele. É a primeira cirurgia em Santa Catarina, intra-inturina. Ou seja, a criança nem nasceu ainda, já vai receber a cirurgia da mielo-meningocele. Então é a primeira que nós temos aqui no Hospital Santa Catarina. A gente ainda está buscando algumas arrecadações e o recurso também é importante, contribuições para que a gente possa pagar os custos, né? A criança é carente, então ainda não nasceu o Pietro, o menino que vai, se Deus quiser, vai estar tudo certo. Estamos numa expectativa primeira. E quem sabe a gente não consegue se tornar referência aqui na nossa cidade também, da mielo-meningocele, nesse sentido. Já que nós temos aqui, a nossa casa legislativa criou aqui o mês de agosto laranja, que é em conscientização. Então, realmente, quem sabe Blumenau se torne o centro de referência para mielo-meningocele. O pedágio beneficente da Associação de Mielo-meningocele de Blumenau arrecadou cerca de R$ 34 mil. Agora mudando de assunto, a partir de hoje, a Intendência da Vila Itopava passa a disponibilizar o serviço de emissão de carteira de trabalho. O atendimento acontece na sede do órgão, na rua Henrique Conrad, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, e da uma às 4 horas da tarde. Também é possível fazer a segunda via na carteira de trabalho. Quem quiser mais informações sobre os documentos necessários, inclusive, pode ligar no telefone da Intendência, que aparece aí no seu vídeo. Nessa segunda-feira, o deslocamento de umidade do mar em direção ao continente provoca aumento da cobertura de nuvens a partir da tarde. A temperatura máxima oscila em torno dos 25, 26 graus, e no período da noite não se descarta ocorrência de visco fraco isolado. Para terça-feira, essa umidade se mantém, ou seja, a gente fica com presença de nuvens, abertura de sol por rápidos momentos durante o dia, e temperatura não varia muito ao longo do dia. Para o restante da semana, mais abertura de sol, tempo mais firme, predomínio de sol e temperatura máxima se aproximando aí da casa dos 30 graus, devido à influência de uma massa de ar seco. Lembrando que hoje à tarde tem sessão ordinária dos vereadores mirins. A reunião acontece às 3 horas no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo aqui da TV Legislativa. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e nossas redes sociais. O TVL Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana e até a nossa próxima edição. Até lá.